O que é a doutrina mais importante que posso proclamar? Ou ocorrerá desde a aurora da criação até a eternidade sem fim? É o supremo ato de bondade e graça que somente um Deus poderia realizar. Por meio dEle, todos os termos e condições do plano eterno de salvação do Pai tornaram-se operantes. Por meio dEle, são levados a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Por meio dEle, todos os homens são salvos da morte, do inferno, do diabo e do tormento eterno. E por meio dEle, todos os que crerem no Evangelho de Deus e o seguirem, todos os que forem fiéis e leais e vencerem o mundo, todos os que sofrerem por Cristo e Sua Palavra, todos os que forem perseguidos e aflitos por causa dEle, a quem pertencemos, todos se tornarão como Seu Criador e se sentarão com Ele, em Seu trono e reinarão com Ele para sempre em glória eterna. Para discorrer sobre essas coisas maravilhosas, usarei minhas próprias palavras, embora vocês talvez venham a achar que são as palavras das Escrituras ditas por outros apóstolos e profetas. É verdade que elas foram proclamadas antes por outras pessoas, mas agora são minhas, pois o Espírito Santo de Deus testificou para mim que são verdadeiras. E agora é como se o Senhor as tivesse revelado para mim em primeira mão. Assim, ouvi Sua voz e conheço Sua Palavra. No Jardim de Getsemane, há dois mil anos, fora dos muros de Jerusalém, havia um agradável jardim chamado Getsemane, onde Jesus e seus amigos mais próximos costumavam retirar-se para meditar e orar. Lá, Jesus ensinava a seus discípulos as doutrinas do reino, e todos eles entravam em comunhão com Ele, que é o Pai de todos nós. Eles estavam engajados em seu ministério e realizavam Sua obra. Aquele local sagrado, assim como Éden, onde viveu Adão, como Sinai, onde Jeová deu suas leis, como Calvário, onde o Filho de Deus ofereceu Sua vida como resgate por muitos, é o local onde o Filho sem pecados do Pai Eterno tomou sobre si os pecados de todos os homens mediante arrependimento. Não sabemos, não podemos imaginar, nenhuma mente mortal é capaz de conceber a total abrangência do que Cristo fez no Getsemane. Sabemos que Ele suou grandes gotas de sangue de cada poro ao sorver do cálice amargo que o Pai lhe dera. Sabemos que Ele sofreu, tanto física quanto espiritualmente, mais do que é possível a um homem sofrer sem que morra. Sabemos que, de alguma forma, incompreensível para nós, Seu sofrimento satisfez as exigências da justiça, resgatou das dores e penas do pecado as almas penitentes e pôs a misericórdia ao alcance de todos que crerem em Seu Santo Nome. Sabemos que Ele ficou prostrado por terra enquanto as dores e agonias de um fardo infinito o faziam tremer e que Ele desejou não ter que tomar da taça amarga. Sabemos que um anjo saiu das gloriosas cortes celestiais para fortalecê-lo nessa aprovação e supomos que tenha sido o grande Miguel, que caíra no princípio para que o homem mortal existisse. Se é que podemos estimar, com nossa compreensão limitada, estimamos que essas agonias infinitas, esse sofrimento incomparável, tenham durado cerca de três ou quatro horas. A prisão depois disso, com o corpo já debilitado e sem energia, Ele ficou cara a cara com Judas e os outros demônios de carne e ossos, alguns do próprio sinédrio, e foi conduzido com uma corda em volta do pescoço, como um criminoso comum, para ser julgado pelos arquicriminosos, no caso dos judeus, aqueles que ocupavam o assento de Araão e, no caso dos romanos, aqueles que exerciam o poder de César. Levaram-no a Anás, Caifás, Pilatos, Herodes e de volta a Pilatos. Ele foi acusado, insultado e agredido. A imunda saliva deles escorreu-lhe pelo rosto, ao mesmo tempo em que os golpes perversos enfraqueciam-lhe o corpo dolorido. Com juncos, desferiram-lhe furiosamente golpes nas costas. Seu rosto banhou-se de sangue quando uma coroa de espinhos perfurou sua fronte trêmula. Mas, acima de tudo, ele foi açoitado. Levou quarenta chibatadas menos uma, com um chicote que tinha várias pontas de couro com ossos afiados e metais cortantes nas extremidades. Muitos morriam apenas com os açoites, mas ele se ergueu após o suplício das chibatadas a fim de sofrer uma morte ignominiosa na atroz Cruz do Calvário. Então, ele carregou sua própria cruz até desfalecer sobre o peso, a dor e a agonia crescente de todo aquele padecimento na cruz. Por fim, num monte chamado Calvário, mais uma vez, fora das muralhas de Jerusalém, sobre o olhar dos discípulos impotentes que sentiam na própria pele a angústia mortal, os soldados romanos o deitaram na cruz. Com grandes malhos, pregaram cravos de ferro em seus pés, mãos e pulsos. Ele foi verdadeiramente ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Então, a cruz foi erguida para que todos vissem, pasmassem, insultassem e escarnecessem. E assim fizeram, com perversidade e malevolência, por três horas, das nove horas ao meio-dia. Então, os céus escureceram. Trevas cobriram a terra por três horas, como aconteceu entre os nefitas. Houve uma forte tempestade, como se o próprio Deus da natureza estivesse agonizando. E de fato estava. Pois, nas três horas, em que ainda ficou pendurado, do meio-dia às quinze horas, todas as agonias infinitas e dores inclementes do Getsemane voltaram. E por fim, quando o martírio expiatório chegara a seu doloroso fim, e a vitória fora conquistada, e o Filho de Deus cumprira a vontade de seu Pai em todas as coisas. Ele disse, então, estava. E voluntariamente entregou o Espírito. No mundo espiritual, quando a paz e o consolo da morte misericordiosa o libertaram das dores e pesares da mortalidade, ele entrou no paraíso de Deus. Depois de fazer sua alma uma oferta pelo pecado, estava preparado para ver sua semente, de acordo com as promessas messiânicas. Tratava-se de todos os santos profetas e santos fiéis do passado, de todos os que tinham tomado sobre si o nome dele, e que, por terem sido gerados espiritualmente por ele, tinham se tornado seus filhos e filhas, assim como acontece conosco. Todos aqueles estavam reunidos no mundo espiritual para ver seu rosto e ouvir sua voz. Depois de cerca de trinta e oito ou quarenta horas, três dias, de acordo com a forma judaica de contar o tempo, nosso Senhor abençoado foi até o sepulcro de Arimateia, onde seu corpo parcialmente embalsamado fora colocado por Nicodemos e José de Arimateia. Sua ressurreição. Então, de modo incompreensível para nós, ele retomou o corpo que ainda não se deteriorara e ergueu-se na gloriosa imortalidade que o tornou como seu pai ressuscitado. Assim, ele recebeu todo o poder no céu e na terra, alcançou a exaltação eterna, apareceu para Maria Madalena e muitos outros e ascendeu ao céu, para lá sentar-se à mão direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso e reinar para sempre em glória eterna. Sua vitória sobre a morte no terceiro dia coroou a expiação. Mais uma vez, de modo incompreensível para nós, os efeitos de sua ressurreição se aplicam a todos os homens a fim de que todos se levantem da tumba. Assim como Adão trouxe a morte, Cristo trouxe a vida. Assim como Adão é o pai da mortalidade, Cristo é o pai da imortalidade. E sem ambos, a mortalidade e a imortalidade. O homem não pode operar sua salvação e elevar-se às alturas além do céu, onde deuses e anjos habitam para sempre em glória eterna. Conhecimento da expiação. A expiação de Cristo é a doutrina mais básica e fundamental do Evangelho e a menos compreendida de todas as nossas verdades reveladas. Muitos de nós têm o conhecimento superficial e confiam no Senhor e em Sua bondade para que nos ajude a vencer as provações e os perigos da vida. Mas caso queiramos ter fé como Enoque e Elias, precisamos acreditar no que eles acreditavam, saber o que sabiam e viver como viviam. Convido-os a unirem-se a mim para adquirirmos um conhecimento sólido e seguro da expiação. Devemos deixar de lado as filosofias dos homens e a sapiência dos sábios e ouvir o Espírito que nos é concedido para guiar-nos a toda verdade. Precisamos examinar as Escrituras, aceitá-las como a mente, vontade e voz do Senhor e o próprio poder de Deus para a salvação. Ao lermos, ponderarmos e orarmos, receberemos na mente uma visão dos três jardins de Deus. O Jardim do Éden, o Jardim do Getsemane e o Jardim do Sepulcro Vazio, onde Jesus apareceu para Maria Madalena. A criação, a queda e a expiação. No Éden, veremos todas as coisas criadas em estado paradisíaco, sem morte, sem procriação, sem experiências probatórias. Compreenderemos que tal criação, hoje desconhecida para o homem, era a única maneira de ensejar a queda. Então veremos Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, saírem de seu estado de glória imortal e paradisíaca para tornarem-se os primeiros humanos mortais da Terra. a mortalidade que inclui a procriação e a morte entrará no mundo e por causa da transgressão começará um estado probatório de tribulações e testes. Então, no Getsemane veremos o Filho de Deus resgatar o homem da morte temporal e espiritual e nos advieram em virtude da queda. E, por fim, diante do sepulcro vazio, constataremos que Cristo nosso Senhor rompeu as correntes da morte e se ergue para sempre triunfante sobre a sepultura. Assim, a criação é a origem da queda. Pela queda veio a mortalidade e a morte e por Cristo veio a imortalidade e a vida eterna. Se não tivesse havido a queda de Adão por meio da qual advenha a morte não poderia haver a expiação de Cristo por meio da qual venha a vida. Seu sangue expiatório. E agora, no que tanja essa expiação perfeita realizada com o derramamento do sangue de Deus, testifico que ela ocorreu no Getsemane e no Gólgota e no tocante a Jesus Cristo testifico que ele é o Filho de Deus vivo e foi crucificado pelos pecados do mundo. Ele é nosso Senhor, nosso Deus e nosso Rei. Isso sei por mim mesmo, independentemente de qualquer outra pessoa. Sou uma de suas testemunhas e um dia sentirei as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés e molharei seus pés com minhas lágrimas. Mas nesse momento não saberei melhor do que já sei agora que ele é o Filho do Cotente de Deus, que ele é o nosso Salvador e Redentor e que a salvação vem por meio de seu sangue expiatório e de nenhuma outra forma. Que Deus permita que todos nós andemos na luz, já que Deus, nosso Pai, está na luz. a fim de que de acordo com as promessas, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifique de todo o pecado. Fim do Acredito. de um nome de Jesus Cristo, amém. 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 Abertura